Olá, seja muito bem-vindo ao meu primeiro curso na comunidade Insight Z de Substance Designer. Meu nome é Marcelo Souza e eu sou artista digital desde 1996. Eu trabalhei no Brasil começando minha carreira na TV Manchete e em 2017 eu mudei para o Canadá e hoje em dia eu trabalho na Tendril Animation como generalista 3D, look dev artist e texture artist. Nesse curso a gente vai ver como usar o Substance Designer desde o zero, desde abrir o software, criar nossos objetivos, buscar referências, iniciar a textura e até fechar o ciclo dentro de um segundo software que poderia ser o Maya, o Max ou o Substance Painter usando a textura procedural com parâmetros expostos dentro desses outros softwares. Então eu vou abordar nesse curso todo, toda a ideia do que é uma textura procedural e como construir ela do zero até o resultado final de modo intermediário, nem tão avançado, nem tão básico como a maioria dos cursos mas também não é um curso maçante, técnico, a ideia é ser um curso com objetivo e focado na prática, onde vocês vão me acompanhar construindo essa textura até o resultado final e uma textura dinâmica, paramétrica, que a gente altera os valores e altera o resultado. Espero que vocês gostem do conteúdo e é isso aí, vamos começar! Tchau! 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 Tchau!